Bom, na aula de hoje a gente vai ver tipologias textuais, né? Tipologia textual. Bom, quando a gente fala de tipologia textual, o tipo de texto, a gente está falando da maneira como aquele texto se organiza, né? E aí dentro daquela maneira como ele se organiza, a gente vai classificá-lo como um tipo de texto. Então, a gente deve ler bastante variados tipos de textos, variados textos, para a gente conseguir perceber os elementos que estão melhor destacados para a gente poder classificar entre um tipo ou outro de texto. Então, aqui são basicamente os tipos de textos mais utilizados, né? E que é o que é cobrado nas provas de vestibulares, né? Que é a dissertação, tipo de texto dissertativo. Então, como primeiro tipo textual, a gente tem a narração. Então, as características, né? O que vem a ser um texto narrativo? É um texto que geralmente conta uma história, né? Narra alguns acontecimentos. Então, por ele ter essas características de narrar, de ter um emprego de primeira pessoa, às vezes de terceira, isso depende muito de como é desenvolvida a história, a gente diz que se trata de um texto narrativo, porque conta toda uma história, toda uma evolução de um personagem, enfim. Então, os romances, os contos, eles têm ali constituído, né? Como tipo de texto, uma tipologia textual, a narrativa. Então, sempre que a gente encontra um texto que é contado, né? Que se conta uma história, a gente diz que a tipologia textual predominante ali é a narrativa. Isso não quer dizer que num texto narrativo não tenha marcas de descrição. Só que quando a gente fala que um texto, ele é narrativo, é porque é o que se predomina, para que o que acontece, maior número, né? Então, o texto, de um modo geral, né? Ele está contando uma história. Existem alguns períodos em que ele descreve uma situação, que ele ensina alguma coisa, mas a predominância é de uma narrativa. Então, por ter esse caráter predominante de uma narrativa, a gente vai classificá-lo como um tipo de texto narrativo, ok? No caso de um texto descritivo, né? É quando a gente está descrevendo. Então, eu poderia estar descrevendo uma sala de aula, eu poderia estar descrevendo uma pessoa, eu poderia descrever uma situação. Então, uma cena de um crime, a gente descreve aquela cena. Então, todas as vezes que a gente está descrevendo uma situação, se a descrição está em forma de texto, a gente diz que aquela descrição, né? É o elemento que predomina naquele texto, a gente diz que o tipo de texto é um texto descritivo. Então, quando você está descrevendo situações, descrevendo pessoas, descrevendo lugares, então a gente diz que há ali a presença de um texto descritivo. Novamente, não é porque um texto é descritivo que ele não pode ter marcas de uma argumentação, de uma dissertação. Não é porque um texto é descritivo que ele não pode ter marcas de uma injunção. Quando a gente classifica um texto como descritivo ou narrativo, é porque aquilo ali é o que aparece em maior número. Não existe um texto genuinamente de um tipo somente. Existe um texto que predomina aquele tipo textual, pelas características daquele tipo textual. E por ele ter essa predominância, a gente diz que ele é daquele tipo textual. Então, os romances, como eles narram, eles contam toda uma história, a gente diz ali que aquele tipo de texto é um texto narrativo. descritivo, ok? As descrições, quando a gente está descrevendo ambientes, descrevendo lugares, descrevendo pessoas, descrevendo situações, há ali a presença, a predominância de uma descrição. E por essa razão, a gente diz que se trata de um texto descritivo, porque é a predominância, não que ele seja genuinamente daquele tipo de texto. É o que acontece em maior número. Então, quando acontece em maior predominância, a gente diz que a gente classifica com aquele determinado tipo de texto. No caso dos trechos dissertativos, que são os textos que a gente utiliza nas nossas redações, que são exigidos. Então, dissertar é a mesma coisa que escrever. Então, quando você está dissertando, você está escrevendo. Então, a gente tem que pensar na dissertação como uma coisa que é escrita. A ideia é de escrever. E aí, dentro dessa dissertação, dentro dessa escrita, a gente tem uma dissertação que pode ser expositiva ou uma dissertação que pode ser argumentativa. Então, uma dissertação mais expositiva seria aquela dissertação em que você tem um conhecimento científico. Então, quando você está dando uma aula, por exemplo, aquilo dali é uma dissertação expositiva. Quando você está apresentando um trabalho, quando você está descrevendo, explicando alguma coisa, expondo alguma coisa, a gente diz que aquilo ali é uma dissertação expositiva, porque ela tem mais esse caráter de explicar. Há situações em que há a explicação de um conhecimento científico e outras explicações de conhecimentos comuns, vamos dizer assim. Então, quando a gente está falando de dissertação, a gente está falando de escrever. Por isso que o texto faz a dissertativa argumentativa. E aí, existe a dissertação expositiva. Então, é esse tipo de aula aqui, é uma aula expositiva. Então, é uma dissertação. Se eu fosse escrever, tivesse um plano de texto, seria uma dissertação expositiva. Porque eu estou explicando as tipologias textuais. Quando a gente está falando de dissertação argumentativa, aí sim, você dissertar defendendo um ponto de vista. Porque os textos que a gente faz é dissertativo argumentativo, porque a gente escreve mostrando o nosso ponto de vista sobre aquele determinado assunto. Então, quando tem lá nas provas de vestibulares, desenvolvo um texto a partir do tema, está um texto dissertativo argumentativo sobre o tema e tal. Então, para você, vai dar mais é do que você escrever se posicionando. Quando eu digo você escrever se posicionando, não é usar a marca da primeira pessoa. É você, como se trata de um texto dissertativo argumentativo. Para redação de vestibular, você tem que se manter distante o máximo possível. Então, você tem que sempre ser imparcial, sempre estar lá com o emprego da terceira pessoa. Então, dissertação argumentativa seria isso. De você pegar determinado tema, determinado assunto e você escrever sobre aquele determinado tema, de maneira que você se posiciona, de maneira que você coloca, expõe um ponto de vista. E aí você vai mostrando argumentos para defender aquele ponto de vista. Então, é isso que a gente classifica como um tipo de texto dissertativo argumentativo. Há situações em que você vai descrever alguma coisa? Sim. Todas as vezes que a gente está argumentando, que a gente está se posicionando, a gente às vezes precisa de descrever uma situação, né? De expor uma situação, de narrar um fato. Então, a gente diz que ele é dissertativo porque é o que acontece majoritariamente, né? Então, maior quantidade dentro daquele texto, o que vai ter ali é uma dissertação. Então, por essa razão, a gente classifica como um tipo de texto dissertativo, ok? Mas isso não quer dizer que ele não possa ter marcas de narrativa, marcas de descrição. Ele pode ter, porque um texto nunca é genuinamente daquele tipo textual, né? Ele vai ser classificado como aquele tipo textual porque é o que aparece em maior número, tem mais relevância, né? Então, na narrativa, no romance, o que vai ter maior relevância é a narrativa, é o contato daquela história. Quando eu estou descrevendo alguma situação, algum lugar, o que vai ter maior relevância é a descrição daquele ambiente. Então, por isso, a gente vai classificar como um texto descritivo. A mesma coisa acontece com os textos do tipo dissertativo. A gente vai estar escrevendo, né? Porque dissertar é escrever. Só que, no caso do expositivo, é quando você tem algum conhecimento científico, enfim, é expor esse conhecimento, né? E, no caso do argumentativo, é o tipo de texto que é cobrado nas provas de vestibulares. Então, é um tipo de texto dissertativo argumentativo, que você se posiciona, né? Você expõe lá o seu ponto de vista e aí classifica como dissertativo e a maneira como você se posiciona, que você coloca seus argumentos, é a maneira argumentativa, né? Então, por isso, dissertativo argumentativo, porque você escreve argumentando, você escreve se posicionando, você escreve mostrando um ponto de vista sobre aquele determinado tema, sobre aquele determinado assunto. Então, por essas características, a gente diz que é um tipo de texto dissertativo argumentativo. É somente por isso. Então, não existe um texto genuinamente daquela tipologia X. O que existe é a predominância. Então, o que acontece é em maior número. Então, se acontece em maior número, automaticamente a gente vai classificar, porque a gente precisa classificar como um tipo de texto, então a gente vai classificar como um tipo de texto dissertativo argumentativo, por causa dessas características, de ser um texto que está ali sendo escrito com base em argumentos, com base em posicionamentos, com base em ponto de vista. Então, por ter essas características, esse tipo de texto vai ser classificado como dissertativo argumentativo, ok? E esse último aqui, a injunção ou instrucional, ele é classificado assim, porque geralmente ele está ensinando a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, uma bula de remédio, uma receita de bolo, são tipos, são exemplos de tipo textual injuntivo. Então, todos aqueles textos que estão ensinando como fazer, o passo a passo, a gente diz que se trata de um tipo de texto injuntivo, ou um texto instrucional. Vocês podem encontrar injuntivo ou instrucional. No caso da dissertação, vocês podem encontrar em algum livro, em algum lugar, exposição como uma discologia textual, porque acontece também, quando você expor aquele conhecimento científico. Por exemplo, em uma enciclopédia, ali tem a questão da exposição, o tipo de texto, vamos dizer assim, expositivo. Então, uma dissertação expositiva. Então, quando você apresenta algum conhecimento científico daquela coisa, uma explicação sobre aquela, expõe a explicação sobre aquele determinado assunto, a gente diz que se trata de um texto expositivo. Então, vocês podem encontrar em algum momento separado, ou encontrar com uma dissertação exposição. Dissertação exposição. Mas, quer dizer essa situação, que você está expondo um conhecimento científico sobre determinada coisa. E a argumentação é o texto, que a gente tem que ter todo o cuidado para a compreensão, o tipo de texto que a gente tem que ter todo o cuidado. Porque, nas provas de vestibulares, a gente pode cair no erro de escrever uma situação. E o tipo de texto exigido nas provas de vestibulares é um texto do tipo dissertativo-argumentativo. Ou seja, você escrever expondo um ponto de vista, escrever argumentando. É óbvio que, em algumas situações da sua argumentação, pode haver situações em que você vai expor algum dado, ou você vai descrever alguma situação. Isso pode acontecer. O que não pode é ter a predominância da exposição, a predominância da dissertação. Porque, se ele tiver essa predominância, ele não vai ser mais classificado como um dissertativo-argumentativo. Ele vai ser classificado, por exemplo, como um texto descritivo. E aí você acaba perdendo o ponto, pensando no vestibular do Enem, você acaba perdendo o ponto lá no segundo critério, que tem a ver com a tipologia textual, com a interdisciplinaridade, de você trazer textos de outras áreas para compor a sua argumentação. Então, é nesse critério, pensando na promoção do Enem, é nesse segundo critério que você perde ponto quando você escreve um texto que deveria ser majoritariamente dissertativo-argumentativo. E aí o que acontece de forma majoritária é a presença da descrição, por exemplo. Então, essa linha pena tem que ficar bem clara para vocês sempre entender a diferença entre descrição, você está descrevendo um cenário, descrevendo uma situação, descrevendo um fato. No caso da dissertação argumentativa, você está se posicionando, você está mostrando um ponto de vista, você está argumentando sobre aquele determinado assunto. Você está ali expondo o seu pensamento crítico, seu modo de olhar, de ver aquela situação, diferentemente de você estar descrevendo. Então, essa diferença tem que ficar bem clara, porque a gente perde muito ponto. Na UERJ, ela não trabalha diretamente com essa divisão de critérios igual ao vestibular do Enem. Mas ela também pede que o texto seja dissertativo-argumentativo e isso tem uma carga na pontuação. Então, se você não tiver clareza, não conseguir distinguir a narração, a descrição, a descrição da dissertação, isso vai acontecer na hora de você estar escrevendo o seu texto, você utilizar mais elementos de um tipo de texto que de outro. Quando você faz isso, você acaba colocando a característica daquele texto como um tipo e não outro. Então, se você começa a descrever várias situações, agora que o vestibular da UERJ, a prova de redação é pautada em um livro, a gente pode ter esse erro de você começar a descrever uma situação lá do livro, que não deve acontecer em hipótese alguma, porque não é para você contar a história do livro, é para você se basear em algum fragmento do livro, na ideia geral do livro, para você argumentar sobre aquele determinado assunto, sobre aquele determinado tema. Mas, como agora as provas do vestibular da UERJ são baseadas em livro, a gente tem que ter todo o cuidado para não fazer uma narrativa, uma narração sobre aquilo dali, ou descrever alguma situação do livro. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado quando a gente está escrevendo nossas redações. Então, entender, diferenciar essas tipologias textuais são fundamentais para que na hora que a gente estiver escrevendo, a gente não cometa o erro de colocar a predominância de um tipo textual no lugar do outro. Então, descrição, eu vou estar descrevendo um cenário, vou estar descrevendo uma situação, vou estar descrevendo um fato, algum acontecimento. E aí eu posso utilizar desses elementos que a gente, de dias, às horas, como que estava o cenário, como é que estava a pessoa, se eu estiver descrevendo pessoas. Então, tem todas umas características que classificam, que caracterizam, vamos dizer assim, um tipo de texto descritivo, diferentemente da dissertação argumentativa, que ali você só vai escrever pontuando, mostrando o seu posicionamento, o seu ponto de vista em relação àquele determinado assunto, em relação àquele determinado tema. Então, você vai argumentar, você vai se posicionar, você vai tecer argumentos, pontos de vista, em relação àquele determinado tema. Isso é o que constitui um tipo de texto dissertativo, argumentativo. é você se posicionar, é você mostrar o seu ponto de vista, formular uma tese a respeito daquele determinado assunto. E aí, a partir disso, começar a desenvolver os seus argumentos com o seu ponto de vista. Dessa maneira, você está construindo um texto dissertativo, argumentativo, que é você escrever se posicionando, escrever mostrando o seu ponto de vista. Escrever a partir de argumentos. Então, tem determinados argumentos para falar que determinada coisa é melhor ou pior. Então, é dessa maneira que a gente vai começar a tecer um texto dissertativo, argumentativo. Então, essas seriam as características para diferenciar um texto dissertativo, argumentativo, de um texto descritivo, por exemplo. Que, às vezes, alguns alunos acabam se confundindo e fazendo uma descrição ao invés de uma argumentação. E esse injuntivo é quando você aprende o passo a passo de fazer alguma coisa. Então, o manual de instrução ali tem a predominância de um texto injuntivo, né? Que está instruindo como fazer alguma coisa. No caso da dissertação, a gente não ensina como fazer alguma coisa. A gente expõe posicionamentos, a gente expõe pontos de vista. Então, isso tem que ficar claro, né? que nesse tipo de texto aqui é você se posicionar em relação àquele determinado assunto. É você mostrar argumentos em relação àquele determinado assunto. Ok? Não descrever uma situação. Quando você está descrevendo uma situação, você está fugindo desse tipo de texto aqui e está seguindo essa linha do tipo textual descritivo. Então, a narração ela está repleta de dados no passado de contar como era uma vez. Então, o imperfeito ele está muito presente num texto narrativo o perfeito está carregado de tempo verbal de perfeito. O descritivo ele está mais carregado com verbos no presente e no passado no passado também. As dissertações elas também estão bastante carregadas de verbos no presente e no passado. Mas lembrando que quando ele está falando de descrição ele está falando de descrever situações descrever ações descrever lugares não não argumentar não argumentar sobre aquela situação como ele exige de você uma descrição para que você descreva aquele determinado cenário aquela determinada situação aquele determinado dia pontuar como é que estava o dia como é que estava as pessoas como é que era o lugar então isso é você descrever lembrando retomando na dissertação eu posso ter marcas de uma descrição nada me impede de colocar numa descrição uma marca algumas passagens de um texto descritivo o que eu não posso ter é a predominância da descrição no meu texto porque se eu tenho a predominância de uma descrição o meu texto não é dissertativo ele é um texto descritivo ok? Então para ele ter essa característica de ser classificado como um tipo de texto dissertativo eu tenho que tecer a minha escrita de forma em que eu esteja argumentando que eu esteja me posicionando sobre algum determinado assunto sobre algum determinado tema ok?